Música Minhas bonitas e meus bonitos Olha eu aqui de novo com vocês Em mais um vídeo novo aqui no nosso canal E hoje eu vou te ensinar a fazer uma torta holandesa de trapeça Muito fácil, gostosa, ideal para você estar fazendo na sua ceia de Natal Para você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha Se não for inscrito, se inscreva Ative o sininho para receber todas as minhas notificações E você que já é de casa, aquele joinha Em toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas E de novo no canal Nós vamos começar pelo creme Em uma panela nós vamos acrescentar 400 ml de leite 2 colheres de sopa de amido de milho 1 caixinha de leite condensado 1 colher de sopa de manteiga 1 meia caixinha de creme de leite E 1 colher de sopa de essência de baunilha Vamos acender o fogo e mexendo até virar um creme bem consistente Agora que o nosso creme já está pronto Nós vamos reservar e deixar ele esfriar por completo Vamos para a base da nossa torta Nós vamos utilizar 200 gramas de biscoito maisena 1 colher de sopa que eu já triturei no liquidificador E 1 colher de sopa de manteiga derretida Eu vou estar adicionando E misturando bem Em um refratário de 20 centímetros de diâmetro Nós vamos adicionar a nossa farofinha E vamos apertar bem Nós vamos colocar em volta Um pacote de 200 gramas de tortinha Do sabor baunilha Em uma batedeira Nós vamos adicionar 200 ml de chantilly E vamos bater Agora que o nosso chantilly já está no ponto Nós vamos acrescentar no nosso creme E vamos incorporando aos poucos O nosso chantilly no creme Eu já incorporei bem o chantilly Eu tenho um pacotinho de gelatina sem sabor Que eu hidratei com água Conforme as instruções que vem na embalagem E vou estar acrescentando ao nosso creme Vamos adicionar o creme na nossa forma E vou estar levando para a geladeira por uma hora Enquanto a nossa torta está na geladeira Nós vamos fazer o ganache 200 gramas de chocolate em gotas Se você não tiver em gotas Pode ser o de barra E meia caixinha de creme de leite Vamos levar ao micro-ondas De 30 em 30 segundos Até que derreta bem Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até a próxima E até a próxima